Hoje meus queridos, estamos aqui novamente com o Death Note, só que hoje galera, todos nós seremos o Kira, né? Cada um terá um tempo de assassinar a pessoa, né? Como o Kira e tudo mais Só que assim, o último a ficar vivo, né? Ganha o joguinho aqui, tá bom? Então a gente vai fazendo isso repetindo e repetindo as vezes pra ver aí como é que vai funcionar cada coisa, tá bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos jogar Death Note no Minecraft E aí gente, tranquilo? Seguinte, estamos aqui com mais um vídeo de Death Note Como já tinha explicado pra vocês, hoje todos nós outros seremos Kira aqui no Minecraft, tá bom gente? Ó, é o seguinte, eu vou ver aqui no dropper certinho aqui pra vocês, ó Temos um Kira que não vai poder matar, né? Vai ter um Kira que só vai poder matar a cada 30 segundos, tá bom? Vai ter um Kira que vai poder matar a cada 10 segundos, vai ter um Kira que pode matar a cada 1 minuto E também tem outro Kira que pode matar a 1 minuto, tá bom? São dois Kiras que podem matar a 1 minuto Então, recomendo que todos os meus amiguinhos aí peguem, né gente, o seu celular e coloquem o cronômetro aí Oi, tô com a cabeça mesmo, porque vai ser bom isso aí, oi, fala Tá aqui, tu sabe porque minha cabeça é a 11? Porque você é a 11 E são um por todos e todos por um É isso, entendeu? Que isso que é 11, ninguém perguntou, né? Meu Deus do céu Exatamente o que eu ia falar, Gabriel, ninguém perguntou, mas tudo bem É, deixa eu pegar o Kira, deixa eu pegar o Kira Vai, vamos lá, deixa eu ir primeiro, licença aí, Gabriel Eu boto o segundo Sai Dá licença, Gabriel, você é menor que eu, Gabriel E foi, vamos ver Ó Uh, peguei um Kira bom aqui Não, por quê? Só vai poder pegar o Death Note hoje, hein, galera? Peguei um Kira bom aqui, peguei um Kira bom Todo mundo já pegou? Todo mundo já tá com o outro aí do lado? Já Não, peraí, 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 não, não, eu ainda não, ainda não Meu Deus do céu Eu vou fazer o tempo aqui pra todo mundo se abrigar aí, todo mundo se organizar E eu já volto, gente Beleza, todo mundo já está equipado, então vamos lá, galera Já vou contar aqui no meu cronômetro pra eu poder fazer a primeira aqui O meu já tá contando já O meu também? Oxi, nossa, que roubo é esse? Eu não te roubo nada, você falou nada Eu comecei a contar na hora que eu gravou Eu contei Deu tempo, quem vai ser minha primeira vítima? Engraçado Ai, mano, que desgraçado, velho Ai, 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 ai Qual era o do Nô, gente? Não, ninguém vai ver Quantos segundos era o do Nô? Deixa eu ver Um minuto, galera Ah, morri Mataram o Zaden aqui, mano Mataram o Zaden O Zaden era um minuto Oxi, o Zaden era eu, menino Não, mas eram dois de um minuto Dois de um minuto Ah, então era eu e o Zaden Tá, tem eu e quem agora, Gabriel? Nem precisa matar, nem precisa matar Ah, o Gabriel é Pode matar O Gabriel é de zero segundos E o Fenex? Ah, Gabriel, dá licença aqui, viu Dá licença Ai, meu Deus Ai O do Fenex era qual, Johnny? O do Fenex era 30 segundos Pô, se você não matou, seu trouxa Ah, é o Matheus Zaden O meu era o de 10 segundos, velho Muito bom, muito bom Vai, vamos lá Noa vai primeiro, pode ir Vai começar a de barro É o segundo Mano, não é possível Deixa eu ver NÃO Tá de sacanagem com a minha cara Hum, bom Ah, eu vou sentar aqui 3, 2, 1, valendo Podem cortar o cronômetro Valendo Valendo Quando o Gabriel pegou O que não pode matar Ó, certeza que eu vou ser o primeiro a morrer Porque eu acho que era a minha D aqui Então É isso, meu garoto Nossa, então o Noa é o que? Você é quantos segundos, Noa? Oxe, quem disse? Você é quantos minutos? Quem disse, quem disse o que? O que você tá falando comigo? Eu não entendi o que ele falou Você é o que, 30 segundos? Ele vai matar Não, eu não tô escutando a voz dele Ele é 30 segundos Ele vai matar Eu era de um minuto O Fenex era de um minuto Só tem vocês dois Não é possível Fica, falta 5 segundos, mano Rapidinho Ah, o Zadim é de 10 O meu é de 30 4, 3, 2, 1 E tchau Roubei Nossa Ladrão Não pode roubar, não Vitória pro Fenex Ai, que droga, gente Dá vontade de matar Vitória pro Zadim Vitória pro Zadim, mano Vitória pro Zadim Meu Deus do céu, gente Meu Deus do céu Tá, vamos colocar aqui de volta, né Os papelzinhos Sai que eu vou primeiro agora Pera aí, meu Pra que esse... E pegar o mesmo negócio Eu vou rir Vai, vai, pode ir Vai, 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 Noah E agora Deixa eu ver Uhuhu Pela vez não foi o de um minuto Parabéns Interessante Ah, não Tá valendo 3, 2, 1 Podem contar o cronômetro Vai Galera, eu já Já, já Já disse aqui Vou até deitar aqui Porque já tomou Né? Então É isso Calma, nossa Eu queria Ir pra praia Caçar um calango, tá ligado? Já foi Já foi Eu não tinha nada Não tem como matar O do Johnny 10 segundos Quem é de 30? Acho que é o Fenex Não sou eu não Então é o Zayden Então é o Zayden Era o Zayden Era o Zayden Zayden Zayden, mata o Johnny Zayden Nossa, Zayden Tem gente viva ainda Zayden Zayden, somos amigos Somos amigos, Zayden Mateu o tempo ou não, Zayden Zayden me matou Nossa, Zayden é muito lerdo 10 segundos ganhei O Zayden é muito lerdo E o Fenex é o último, né? Só colocar, contar mais 10 segundos aqui Você tem que focar no 10 segundos Ih, meu tempo acabou Tchau, Fenex O Fenex era o qual? Um minuto Ô, galera Era você de novo, Gabriel Que não podia matar? Não, eu fiz um minuto Era eu que não podia matar Ô, foto aqui, ó Fota o negócio aqui Fota o papel Tô levando, tô levando Não, foto do Johnny Ai, gente, eu não gostei não Não, o meu tá aqui dentro Fomei o ID Fota mais... Não, tá aqui comigo Tá aqui comigo Fique tranquilo Fomei o ID Fota de 30 segundos Tá, abro, vou primeiro Ah, peraí Eu vou primeiro agora Deixa aí, deixa aí Vai Chegou depois Foi, cheguei Sai, sai Sai, sai Vai então, vai Vai logo, menina Ai Gabriel Pegou um mês Tá de sacada Nunca joga mais Volta Pode ver É mesmo Vem, Gabriel Vem, Gabriel Vai roubar, vai Vai roubar Tá entrando no mapa Ele ficou O que não pode matar de novo Galera Pronto, já foi Eu já fui Já foi, Gabriel Já foi Vai 3, 2, 1 E valendo o tempo, gente Valendo o tempo Ai, misericórdia 10 segundos Mano, é muito mais difícil Quando todo mundo é o Kira, né, gente Verdade Ai, que ódio Olha, que ódio Mata o de 10 segundos, velho Pelo amor de Deus Para de ser burro Vocês são um toco de matadinho Mas o negócio é descobrir Quem é o de 10 segundos Porque já se passou 10 segundos Quem foi o primeiro a morrer Já sabemos 10? O meu foi 20 Ah, é o Noah É o Noah, gente Podem matar, velho É o Noah Filho da mãe É de 30 Que droga Gente, já se passou 30 segundos Já se passou 30 segundos Quem é o de 1 minuto Cadê o de 1 minuto, gente Faz dado 1 minuto já 1 minuto é menos Vai, vai, vai Falta 20 segundos Falta 20 segundos Falta 20 segundos Nossa Ai Que roubado Caraca É muito roubado, velho Vamos fazer o seguinte Vamos aumentar o de 10 segundos Vamos aumentar o de 10 segundos Para 15 segundos Por que que me matou de novo? Vai ganhar Não Vou tirar minha pô Vai ganhar Vai ganhar Agora, gente O de 10 segundos É 15 segundos agora Fechou? Uhum Fechou, fechou Eu e você só morreu duas vezes Foi, só morreu duas vezes Porque a gente foi o que mais pegou de 10 segundos É verdade Tá, cadê Cadê o negócio aqui? É, peraí Foi pegada dos moleque ali Que tá ali em cima Só ver Vai, deixa eu guardar esse Death Note aqui Que não é meu E essa carne aqui Não pega carne não, gente A gente nem come Vai Vou ser o primeiro aqui Putz, grila, velho Que ódio Eu vou ter um aqui Ah, mano Não dá não Quem pegou o meu? Foi o Fenex Coloca de novo Os dois vão fazer o mesmo sorteio Não, pode me matar Não, ele pegou Coloca os dois de novo Vai, coloca de novo Vai, Gabriel Você primeiro Primeiro eu vou rir, velho Vai, Fenex Vai, gente 3, 2, 1 E contando Pode ir Contando aqui Gente, vê quem é o de 10 segundos Vê quem é o de 10 segundos Não, mano Eu vou ficar de boa Eu sei quem é o de 10 segundos Então, eu estou de boa Quem? Quem? Vou falar Eu tenho certeza Não O Johnny? Eu fiquei, mano Eu tô muito demorado Você diz que é o Johnny, velho A gente vai matar já 5 segundos É o Noah Ele tá me focando É o Noah 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 De 15 quer dizer que era 15 segundos agora, né É o Noah, gente Vai, gente 30 segundos Quem for de 30 segundos Mata o Noah Já, já foi, irmão Já foi Eu não posso fazer nada É que o Gabriel é Ledo, mano É que o Gabriel é Ledo, mano Deu os 30 segundos Será só matar o Noah Faltava 4 segundos ainda Nossa Mano, tá campeão? Vou esperar chegar Cadê? Tá perdido um minuto ou não? Não, calma aí Pode estar em 10 segundos ainda 10 segundos, tá 10 Nossa, o Gabriel vacilou muito, velho Ah, eu vou matar Não, menino Não dava tempo Não dava tempo Hoje o Tendendo não nos dá a chance ainda, gente Mano, eu sou muito bom Eu acho que ele matou nos 10 Não nos 15 Não, ele matou nos 15 Ele matou nos 15 Ó, eu matei Bota um aí Bota um ainda Eu matei Eu matei alguém É que eu contei antes do É depois do Johnny Aí o meu ficou contando Aí eu acho que eu matei depois Eu acho É, você matou nos 30 novos Você não matou nos 30, não Você me matou nos 20, Gabriel No meu Então, era apartar nos 30 15 mais 15 é 30 Não é 20 Mas é 10 segundos É 15 segundos É 15 É 15? É, gente Já deu A gente mudou Tá aqui já? Vamos lá Última partida Última partida Peguei o meu Ai, lagou Pra mim Vai, Gabriel Vai, Gabriel Se eu pegar o que não pode matar Eu vou Vai logo Ah, tá Droga Ai, que pena Que pena Cadê meu defnose Me deu o seu Eu tava indo pra batalha O Johnny é 10 segundos Rapaziada Mata Sou não Eu sou de 30 Então, Zayden Por que tem que ser eu? Por que você tem voz Olha só, voz De assassino Eu sou de não sei das contas Zayden Eu não posso matar Zayden Então, mata alguém que tem 30 Logo, vai Eu não posso matar Então Eu não fui 10 segundos Então, eu fui 10 segundos Então, eu fui next Oxi Mataram 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 Nossa Então, é o Johnny Então, é o Johnny Mata o Johnny Mata o Johnny Ah, não Então, não sei quem é, velho Eu não sei o que é Galera, o Zayden era 30 segundos Eu sou de um minuto É o Johnny Eu sou de um minuto Não Eu falei ainda, velho 15 mais 15, 30 Né Agora, vamos lá Por que o Johnny focou eu? Como é que eu sabia que era 30? Não sei Porque você é burro Você falou que É porque você falou assim É Não, não tinha Não, blá, blá, blá Ele já sacou Que você era o de 30 Mano, o Fenex foi o mais focado de hoje Da parada, né Sim Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Johnny esqueceu que eu tava vivo Não, eu não esqueci Eu não tinha dado 15 segundos O meu já deu tempo O meu não tinha dado 15 segundos ainda não Isso, Gabriel Isso Um minuto Ai, meu Deus Eu continuo no hype, rapaziada Primeiro lugar O mano não morreu? Não Ninguém matou Nossa, é verdade Eu deixei ele por último Que ódio, mano É um show ganhador Ai, meu Deus do céu Gente, é o seguinte Comenta aí mais se vocês querem mais Death Note Só adquira, mano Porque foi muito bom isso aqui, tá bom? Mas é isso, gente Um beijão, um abração E um poluzão Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON